Acelera! Acelera mais rápido, papai! Mais? Mais! Mais! Mais, papai! Mais! 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 Corro mais? Sim! Acelera ou vou devagar? Acelera! Tá bom assim? Não, mais rápido! Assim? Sim! Assim, sim! Devagar? Não, mais rápido! Devagarinho assim? Não, mais rápido! O que eu faço então? Corre! Corre mais rápido! Como é que eu corro? Acelera mais rápido! Tá bom! Mais rápido! Mais! 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 Obrigado.